O Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo esteve na Assembleia Legislativa. Ele participou de uma reunião da Comissão de Turismo do Parlamento Catarinense. Apresentou um projeto piloto que selecionou 10 cidades brasileiras para desenvolver o turismo de tecnologia. A ideia é promover o conceito de destinos turísticos inteligentes. A intenção é sintetizar roteiros, pontos turísticos e locais a serem visitados, inclusive na alimentação, dentro da cidade. Com cliques apenas no telefone celular, por meio de uma compilação de dados. Florianópolis é a referência no sul do Brasil. A gente vai desenhar uma metodologia e depois Florianópolis, como já é, vai ser um indutor para os outros. Então as demais cidades aqui próximas, Joinville, que já tem uma natural vocação para o tecnológico, Blumenau e todos os outros municípios, essas regiões pequenas mesmo, vão olhar para o que está sendo feito em Florianópolis e vão também trabalhar nas suas regiões, nos seus destinos. Diante desse potencial turístico percebido pelo Ministério do Turismo, Santa Catarina ganha ainda mais apoio da Embratur. Para a catarinense, que representa o órgão em todo o sul do Brasil, a escolha da capital catarinense reforça as riquezas já conhecidas mundialmente, graças ao trabalho de divulgação no exterior. O turismo é uma maneira fácil de trazer dinheiro para o município e para isso a gente precisa dar as condições para os empreendedores. A Embratur, então, a minha função aqui é fazer a divulgação dos nossos destinos turísticos no exterior. E com certeza isso passa por Floripa, a nossa capital, a nossa ilha de Santa Catarina. Já o superintendente de turismo de Florianópolis, a cidade, além de naturalmente rica, é desafiada a empreender ainda mais o campo turístico, atrelada à tecnologia. E isso deve ampliar ainda mais o volume de interessados em visitar a ilha de Santa Catarina. Florianópolis está saindo de um turismo de atrativo para se transformar num turismo de produto, ou seja, que as pessoas que busquem na internet coisas para fazer de turismo em Florianópolis, não só um pacote, seja com aéreo, seja rodoviário, seja com meio de hospedagem, mas que ele tenha lá os atrativos à disposição. Diante da exposição dos técnicos do turismo, o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa destacou que Santa Catarina é um estado naturalmente rico em roteiros turísticos desde o litoral até o interior do estado. O deputado Ivan Matz defende a importância de se investir mais e potencializar o turismo local e que gera riqueza, emprego e renda para o estado catarinense. Isso mostra quanto Santa Catarina tem sido respeitada nacionalmente em termos de turismo. E não só nacionalmente, a gente já começa a ter destaque no Mercosul e até internacional. O resultado dessa força extraordinária que é o profissionalismo do turismo catarinense. Obrigado. Obrigado.